Fala aí pessoal, meu nome é Fábio Oliveira Estou aqui para falar do curso de guitarra online do professor Daniel Chermol Eu estou aqui para dar o meu depoimento, porque eu já toco há algum tempo E procurava aí na internet, sempre procurei na internet várias videoaulas para fazer E isso me prejudicou muito, porque eu pulava muita etapa, né? E isso me prejudicou muito E foi até que eu achei na internet o curso de guitarra online do professor Daniel Chermol No qual tem me ajudado muito Ele frisa muito, o Daniel Chermol, ele frisa muito da gente aprender bem, bem, mas bem mesmo A base da guitarra, né? Porque através da base a gente pode conseguir fazer coisas mais complicadas Mas se a gente não conhecer no mínimo a base, a gente não consegue fazer nada, né? Outra coisa importante aí do curso de guitarra online do professor Daniel Chermol Então, a assistência que ele dá, né? O suporte que ele dá, né? A gente tem uma dúvida, eu entro em contato direto com ele pelo zap, né? E na mesma hora ele responde Na mesma hora, ele faz um vídeo na hora E envia para a gente a respeito daquela dúvida que a gente tinha Ele faz na hora o vídeo Você manda a sua dúvida para ele, faz na hora o vídeo e manda E às vezes ele manda também lá para o grupo fechado dos alunos do guitarra online Porque às vezes a dúvida de um pode ser a dúvida do outro, né? Então, todo mundo vê aquilo ali E é importante, eu gosto muito por causa disso O professor Daniel Chermol está sempre presente Tudo que você pergunta, todas as dúvidas que você tem, ele tira Então, tem me ajudado muito Como eu não tenho muito tempo para estar fazendo aula presencial, no caso, né? Eu trabalho muito e às vezes chego tarde em casa Então, esse curso de guitarra online, eu posso fazer ele a qualquer hora E eu faço o meu horário, eu faço o meu tempo Estudo a hora que eu quiser, o dia que eu quiser, né? E sempre tendo a orientação do professor Tá ok, galera? É por isso que eu recomendo o curso de guitarra online Valeu?